A Volkswagen mostrou por completo o Taos, seu novo SUV médio. O modelo que será fabricado na Argentina vai ser lançado em maio de 2021 e tem como missão rivalizar diretamente com o Jeep Compass, o líder do segmento. O Taos é o primeiro modelo a utilizar a plataforma MQB na Argentina, mas não será único. O próximo deverá ser a picape Taroque. O painel do Taos lembra o dos SUVs T-Cross e Nivus, mas de uma forma ampliada. Do Nivus vem também o novo volante com o símbolo atualizado da Volkswagen. Além disso, o Taos herda a nova central multimídia VoxiPlay. Por enquanto, o SUV argentino é o terceiro veículo a receber o sistema, depois do Nivus e do T-Cross. Todos os produtos inéditos, ou que passarem por alguma atualização, receberão o dispositivo. O quadro de instrumentos virtual também é o mesmo que equipa os outros veículos da linha. A manopla do câmbio, automático e de seis marchas, é a mesma do T-Cross e faz as indicações na parte superior. A transmissão faz par com o já conhecido motor 1.4 turbo flexível de quatro cilindros. São 150 cavalos de potência e 25,5 kg de torque. A tração é apenas dianteira, mas por enquanto. Futuramente não está descartada uma versão com motor 2.0 turbo a gasolina de 220 cv de potência. E essa viria com a tração nas quatro rodas. Dependendo da versão, o Taos vai oferecer carregador de celular por indução e controle de velocidade adaptativo. O SUV também trará frenagem automática de emergência em caso de detecção de pedestres na via. O pacote fica completo com sensores de ponto cego e o detector de tráfego traseiro. As luzes são todas de LEDs e os faróis trazem a tecnologia Ike-Lite, sistema que, de acordo com a Volkswagen, permite que os projetores de LED tenham alcance lateral maior.